Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos os que participam desta live ou os seus entes queridos, seus amigos, enfim, todos sejam abençoados, abençoados, quando a Bíblia fala em abençoado, quer dizer, sejam multiplicados, mas não em dinheiro, em fama, em tudo que o mundo oferece, mas o que Deus nos oferece. E a maior bênção que a gente pode receber de Deus foi o que Abraão recebeu. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, nasceu lá, viveu lá a sua juventude, se casou lá, mas ele vivia envolvido com a idolatria. Talvez porque, naquela altura, ele quisesse o filho desesperadamente, então ele buscou nos ídolos, nos deuses que ele conhecia, buscou o milagre e não conseguiu nada, zero. Então, Abraão era um homem que nós temos visto um homem que procurava, gostava, amava a justiça. A história de Abraão mostra isso. Ele era um homem justo, amava a justiça. E por conta desse amor que ele tinha para com a justiça, o Deus da justiça, o Deus que é justiça, o único e verdadeiro Deus que é justiça, achou em Abraão uma pessoa que poderia fazer dele uma grande nação. Aliás, multiplicaria por muitas nações, mas especialmente o faria gerar uma nação pela qual viria nascer o seu santo filho Jesus para dar a vida por aqueles que nele creem. Então, Abraão foi escolhido por Deus, não porque ele mereceu, ele era pecador, mas ele teve, tinha, carregava carregava consigo esse desejo das coisas certas, os seus devidos lugares, de ordem, de disciplina, isso tudo é justiça. Então, Deus viu que Abraão seria a pessoa com quem ele poderia fazer aliança, casamento. E então, a partir dele, pudesse gerar a nação que veio trazer o seu santo filho Jesus Israel. Então, o que a gente aprende com Abraão? O que a gente aprende com a Bíblia Sagrada, com a história desses heróis da fé? Por exemplo, eu aprendo o seguinte, que mesmo não tendo nenhum mérito, mesmo sendo o maior pecador da face da terra, mas se eu carrego comigo um senso de justiça, isto é, se eu amo a justiça, se eu gosto do que é justo, se eu sou uma pessoa assim, então, Deus vai se revelar para mim através da sua santa palavra, ele vai me dar a fé para que eu possa ter comunhão com ele e realizar a sua santa vontade. Isso é importante você saber, minha amiga, porque muitas pessoas dizem, ah, por que? Por que que fulano, poxa, é tão abençoado? Olha só, ele tem dinheiro, tem isso, tem aquilo, faz sucesso. Mas é uma criatura que tem o coração naquilo que tem nas propriedades, na riqueza, etc. Então, essa pessoa sabe da necessidade dos seus semelhantes, mas é egoísta, cuida apenas de si próprio. Abraão era um homem justo, era um homem que amava a justiça e, por isso, Deus o escolheu e se revelou para ele. Então, não importa se você é pecadora ou não, o que importa é o seguinte, você gosta, você ama a justiça. Então, você pode ter certeza que Deus vai escolher você, se já não escolheu, porque é Deus que nos escolhe. É Deus que nos escolhe e, para escolher, bacana isso, para escolher, ele tem que procurar. Deus procura, Deus busca aqueles que amam a justiça. Foi assim com Davi, diz o texto sagrado, Deus falando, achei a Davi, homem cujo coração é segundo o meu coração. Olha só, por isso Deus escolheu Davi, elegeu Davi, que era um nada, que era um garoto, que tomava conta de ovelhas, que não tinha instrução, que não tinha instrução, que não tinha nada, zero, não tinha nada, mas era um jovem que apreciava as grandezas de Deus, amava a Deus. Então, porque ele já sabia, seus pais o tinham feito saber da existência de Deus, porque veio de lá de Abraão, lá atrás de Abraão. Então, minha amiga e meu amigo, então você vê, às vezes, pessoas perdendo estupidamente a vida do nada. Aí você diz assim, puxa, mas por que, meu Deus? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que ela não foi livre? Por que ela não foi livre? Não foi salva? Porque Deus não a achou como ele procura pessoas que amam a justiça. Porque a justiça é a base, a justiça é a base de uma sociedade. Então, você vê, as leis, a Constituição brasileira, a Constituição de outros países, são elaboradas dentro da justiça. A justiça. Por isso que Deus deu os dez mandamentos. O que são os dez mandamentos? Os dez mandamentos são as normas de conduta daqueles que amam a justiça. Amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar e amar o seu semelhante como a si mesmo. Então, veja que, com Abraão, a gente aprende toda a Bíblia. Interpretar toda a Bíblia. Porque você olha para Abraão, que é o que Deus fala. Olhai para Abraão. Olhai para Abraão. E ele diz aqui, interessante, deixa eu pegar aqui o texto. Ele diz aqui assim, isso é muito legal, você vai gostar. Ele diz aqui em Isaías, capítulo 51, ele diz, Ele diz, ouvi-me, vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Ouvi-me, diz o Senhor. Aí, ele vem com outra orientação. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Deus está falando, através do profeta Isaías, para o povo de Israel, o povo que ele constituiu através de Abraão, lá atrás. Mas esse povo havia se corrompido. Esse povo havia adulterado, traído Deus. Esse povo havia traído Deus. Mas havia também, obviamente, alguns remanescentes, alguns que se mantinham na fé. E Deus fala para este povo, olhai para a rocha de onde fostes cavados. Aí, há várias interpretações. Mas o interessante é que, para nós, hoje, na prática, hoje, por exemplo, você conquistou bênçãos através da fé. Você alcançou um status através da fé. E, a partir de então, você começou a administrar as bênçãos e esquecer, esquecer das suas origens. Esquecer de onde você foi tirada, tirado. Então, tem muitas pessoas, infelizmente, que estão afastadas da fé. Eu não digo nem da igreja. Da igreja. É a primeira atitude. Esquecer. Não, eu não vou mais lá para a igreja. Não resolver o meu problema, eu não vou mais, não. Só que muitas, depois de algum tempo, de terem conquistado mundos e fundos através da fé, se esqueceram da fé e começaram a alimentar seus corações, seus desejos, suas cobiças. E foram esfriando, esfriando, esfriando e acabaram geladas, gelados. Estão aí congelados por esse mundo afora, infelizmente. Então, Deus fala para as pessoas que ainda têm o mínimo de senso de justiça, que gostam da justiça, olha, olha para o seu passado, olha para os princípios da sua vida, em quem você era, de onde você veio, de onde você veio. quando você chegou aqui no altar, você era um lixo. Como Abraão, enquanto não me conhecia, era um idólatra. Mas ele permaneceu. E você? O que aconteceu com você? Você foi conquistando, porque Abraão foi ficando cada vez mais rico, ele foi enriquecendo, mas nunca removeu o Deus vivo que ele conheceu lá em Ur dos Caldeus, que foi chamado lá em Ur dos Caldeus. Ele foi chamado, foi escolhido. Ele não esqueceu, porque até então ele cultivava a fé nos ídolos. Quando ele conheceu o Deus vivo, quem conhece o Deus vivo jamais vai se curvar diante de nenhum outro Deus, nenhum outro, outra coisa nesta vida. Nem joias, nem riquezas, nem beleza, nem nome, grandezas que o mundo oferece. Não. Ele, Deus, vai permanecer com ele ou com ela para sempre, até a morte. Então, Deus, minha amiga e meu amigo, Deus busca pessoas assim, que amam a justiça, que venham ser leais para com ele. porque quem ama a justiça é fiel. Quem ama a justiça obviamente é leal à pessoa com quem se alia. E foi assim que Deus foi assim que Deus escolheu Abraão. Ele escolheu Abraão porque ele podia se casar com Abraão. Ele podia se aliar com Abraão. ele podia mesmo ter uma aliança com Abraão porque Abraão iria e pensava como ele que é Deus, que a justiça pensa. Então, Deus faz aliança, quer dizer, casa. Lembra quando eu falei, quando eu falo casa é aliança, quando eu falo aliança é casar. mas nós temos focado que o casamento ou uma aliança antigamente para a pessoa obviamente se casar. Naqueles tempos era preciso buscar alguém que pensasse como ela pensa. que amasse a justiça como Abraão amava. Mesmo sendo pecador, então Deus lhe liberta da idolatria, faz o que tem que fazer, dá uma limpeza, corta Abraão, corta Abraão da rocha que ele estava enterrado. Ele tira Abraão do poço de onde foi, onde ele estava atolado e então lhe faz uma nova criatura com a sua presença, com a descida da sua glória na vida dele. É isso que aconteceu. Deus desceu e tratou Abraão como seu amigo, seu amigo, seu aliado. É isso aí. Como marido de Abraão, digamos assim. Não sei se você consegue entender a extensão do que significa uma aliança, um casamento, porque antigamente era assim. Como hoje as pessoas procuram, quando vão casar, elas procuram uma pessoa compatível com elas. Tem os mesmos desejos, os mesmos sonhos, etc, etc, etc. Na maioria das vezes, outros casam pensando no que a outra pessoa tem. essa realidade, são interessados. Mas existem aqueles que, por conta da justiça, amam a justiça, conhecem o que significa amar. Então, elas vão buscar uma pessoa compatível com ela, para que, então, possa fazer aliança, casamento. E, quando essa aliança é feita por Deus, ela permanece para sempre. Quando ela é feita pelo homem, aí, você já sabe. Minha amiga, meu amigo, essa razão porque Deus fala, olhai para varão, ouvi-me, primeiro ele disse, ouvi-me, olhai de onde você saiu, olhe para onde você saiu, olhe para onde, de onde você veio, você está aí virado, com a vida virada, virada contra o altar, as costas, Deus cedeu as costas para o meu altar, onde nós nos casamos um dia, onde nós fizemos aliança um dia, você esqueceu tudo isso e seguiu administrando as bênçãos que eu lhe havia dado e esqueceu de mim, o abençoador, essa é a realidade. Nós aprendemos com Abraão, Abraão foi fiel, leal, justo, por isso que Abraão viveu 175 anos e depois que ele fez aliança que Deus o chamou, ele viveu 100 anos, 100 anos, saudável, e morreu em ditosa velhice, ditosa velhice, porque ele tinha uma aliança séria com Deus e o casamento nosso, a nossa aliança entre nós, seres humanos, tem que ter o perfil do casamento de Abraão para que nós possamos compreender, entender o que Deus quer de cada um de nós. Eu fiz uma aliança, eu casei com a Estéia, casou comigo, nós procuramos um ao outro, nós estávamos procurando, quando nos encontramos, pronto, aí já era. E, desde então, nunca mais, em tempo algum, sequer pensou, ou pensei em separar ou coisa dessa natureza, não, nunca, jamais, porque o amor era maior e o amor traz fidelidade e lealdade e consideração. Então, esse é o caráter de Deus, ele busca pessoas que venham se casar com ele. Mas, ele encontrou em Abraão, porque Abraão, mesmo tendo uma mulher, digamos, infrutífera, estéreo, ele continuou, ele o chamou, porque Deus viu que Abraão era fiel, leal à sua esposa. É muita coisa, é muita coisa, é grande demais, essa riqueza que Deus nos mostra, que nos dá, que enche o nosso espírito, que faz nos ficar firmes na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que sustenta a gente. Então, você que, por acaso, virou as costas para o altar, ainda há tempo, enquanto há vida, há esperança, não é isso? Pois bem, você tem condições, ah, eu não posso, eu sinto frio, eu sinto frio, eu não tenho vontade. Esse é o diabo que usa o seu coração para convencer a sua mente para que você desista de tudo. Mas Deus fala na sua mente, no seu intelecto, no seu racional, na sua inteligência, o que você tem que fazer, decidir por si e esquecer o seu coração, colocar o seu coração no lugar dele, pisar sobre ele, andar em cima dele, mas dirigida, dirigido, pela cabeça, pelo espírito. É isso que vale, é isso que traz uma fé sólida, é isso que renova a gente, não é a alma que é renovada, mas o espírito, o espírito é que tem que dirigir a alma e não a alma ou o espírito. A mente, o intelecto, o racional é que tem que dirigir o coração, não o coração racional e você se dá ouvidos ao coração, se coloca o coração no lugar de Deus, já era. Se você coloca o coração no lugar de Deus e dá atenção para ele, você vai, vai se perder, porque Deus fala que o coração é enganador, corrupto e perverso. Então, não fique aí sentindo, sentindo isso, sentindo aquilo, sentindo aquilo outro. olha o que está escrito, olha o que Deus fala, ouvi-me, ouvi-me, quer dizer, a gente ouve a palavra de Deus e, então, olha de onde nós saímos, lembra daquilo que nós éramos antigamente. em seguida, ele diz, olha para Abraão, olha para Abraão, é um exemplo de pessoa que eu quero que você seja. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.